Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao espaço da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra de forma simples e objetiva dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa ainda mais eficiente. Nesse vídeo falaremos sobre a melhor maneira de utilizar o ou, parênteses e o ou não, para otimizar os resultados da sua pesquisa. Para iniciar a sua pesquisa, basta clicar em jurisprudência e selecionar jurisprudência do STJ. Nessa página é só digitar aqui a palavra desejada. Vamos iniciar explicando por que devemos utilizar juntos o operador ou e o símbolo parênteses, principalmente quando estamos buscando por uma ideia que pode ser transmitida com o uso de palavras diferentes ou até mesmo por siglas. Nesses casos, utilizamos o ou para formar núcleos de pesquisa e o parênteses para agrupar cada núcleo de ideia. Como exemplo, vamos escrever Ministério Público, que também pode ser identificado por meio da palavra parquê. Para transformar essas duas expressões em um núcleo, usamos o ou. E para agrupá-lo, colocamos os parênteses. Também usamos as aspas em Ministério Público para localizar a expressão exata. Assim, escrevendo o seguinte critério, criamos um bom item de pesquisa para a ideia desejada. E não é só isso. Ainda usando o mesmo exemplo, imagine que desejamos relacionar o núcleo referente a Ministério Público com a ideia de legitimidade e suas possíveis variações, e que também queremos que as duas ideias estejam próximas nas decisões pesquisadas. Nesse caso, exemplo, basta escrever o argumento de pesquisa que você vê na tela. Vale lembrar ainda, com esse exemplo, que o cifrão no radical da palavra legitimidade, como legitime cifrão, torna visível todas as variações dessa ideia. Vale lembrar também que o PROC 5 localiza até 5 termos próximos aos núcleos Legitimidade e Ministério Público, em qualquer ordem e que estejam inscritos. Além de agrupar núcleos, em uma pesquisa pode ser necessário excluir determinada palavra ou ideia. Para isso, uma dica é utilizar o operador NÃO. Como exemplo, vamos pesquisar decisões sobre seguro de vida, mas que não tratem de casos de suicídio. Nesse caso, é só escrever o critério que você vê na tela. Como resultado, a pesquisa trará documentos que possuem a expressão seguro de vida, mas excluirá todos os que trazem a palavra suicídio e as variações do verbo suicidar-se. Para visualizar a lista dos símbolos auxiliares e operadores lógicos e de proximidade, é só ir no campo Ajuda e clicar em Como utilizar conectivos e operadores. Pesquisador, entender as possibilidades de utilização dos símbolos e dos operadores torna o resultado da sua pesquisa mais eficiente e mais confiável. Para rever esse e outros temas do seu interesse, basta acessar o nosso canal no YouTube. Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!